E aí, meus louco... Nossa senhora, que agressivo, o que que é isso? E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? Aham, aham, tá tudo bem? Tá tudo bem com você? Tá tudo bem, me segura, tá tudo... E aí! Nossa, você não me estressa, deixa o like já. Esse pessoal que dá like no final do vídeo, eu fico nervoso, que é bom, porque o cara esquece de deixar o like, entendeu? Aí você não me segura! Chá de bebê do meu filhote, chá de bebê do Rael, sim! Eu sei que vocês estão querendo ver o chá de bebê logo, sim! Não vou enrolar muito, bem-vindos ao VEDA, vídeo todo santo dia em abril, aqui no Eu Fico Louco e lá no meu canal de Daily Vlog. Se você não foi no chá de bebê e perdeu a live, você não viu como foi o chá de bebê. Então por isso que eu tô trazendo esse vídeo, eu vou reagir aos melhores momentos da cobertura do meu chá de bebê, tinha uma live rolando lá, mostrando os convidados, a galera interagindo, enfim, eu não sei o que rolou na live, eu soltei a live e fui curtir a festa. Eu vou reagir ao chá de bebê e aos stories dos convidados. Meu Deus! Mas enfim, eu acho que além de uma festa, além de tudo que ela significou pra mim, pra Azul, pra minha família, né, pros meus amigos, mas ele foi mais especial ainda porque os presentes não foram pro Gael. Eu acho que o meu maior presente, né, nessa festa foi um chá de bebê beneficente. E em breve eu vou mostrar pra vocês a entrega de todos os presentes pra uma instituição e essa semana mesmo eu vou conversar com vocês lá no Instagram, aqui no YouTube também e mostrar pra vocês pra onde a gente vai levar esse monte de coisa que a gente ganhou e de coração, muito obrigado a quem foi e a quem assistiu na live. O Gael agradece, mas quem agradece mais ainda são as crianças e as famílias que vão ganhar esses presentes. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Chá de bebê! Nossa! Me falaram o que o Muka causou. Play. Tudo bem com vocês, gente? Tá tudo bem? Bom, é o seguinte, todo mundo que tá aqui na live, vocês tenham certeza que essa live vai ser do... Hum, peraí. Bi. Boa, eu já achei que eu tava sem filtro. Já ia começar do caralho até uns 20 minutos de live. Eu soltei a live e fiquei por perto. Depois eu fui andando. Você profissional, você não é nem um pouco... O cara é o maior bêbado e delinquente. Nossa! Entreguei o canal pra dois bêbados. Aconteceu nada. Chegou o Luquinhas. Beleza, tamo junto, é nóis. Beleza, tamo junto, é nóis. Aí o Luquinhas deu uma risada e falou, mano, o que eu tô fazendo aqui? Os caras não vão me perguntar nada. Trouxe presente. E todos os presentes foram pra... vão pra doação. Inclusive, Luquinhas, obrigado por ter levado também. Tá chegando também? Vai trazer o filho também ou não? Eu acho que tem uma parada que pessoas que gravam juntas tem que justificar que o companheiro tá chegando, né? O Dani tá chegando aí. O Lucas e o Dani são uma pessoa só. Você tá acompanhada hoje. Eu? A Bia tava acompanhada? A Bia namora? Nem sabia que ela namorava? Rafa Moreira! Fala bola! Bola! Vamos, bola! Boleta, galera. Bolinha, ó. O cara apareceu com o... Family Brandly. Não, não pode. A gente tá ao vivo. Não pode ficar com o microfone que eu tô... Ah, ele ficou com medo agora. Não, a gente tá ao vivo. Aí, o Rafa ficou... Aí, agora ferrou. Aí, ele tá nervoso. O Rafa odeia fazer ao vivo. Agora vamos ver ele, ó. Agora que ele ficou sabendo que é ao vivo, vamos ver o desconforto dele, ó. E o Rafa, pra quem não sabe, foi uma das primeiras pessoas que soube que o Cris ia ser pai. Ele foi, acho que o segundo, terceiro que soube. Quando eu contei pra ele, ele não acreditou. Ele achou que eu tava zoando. E aí, depois eu contei pra ele de novo e ele falou... Ah, era sério? Pera. Aí, ele bugou de vez. Pra vocês verem que a credibilidade tá boa aqui. Quando eu contei pro Cosselo, não acreditou também. Eu só vou acreditar quando eu vi a criança grande e falei, ó, papai, aí... Aqui, ó a fera aí, ó. Ó a fera. Ó o Maurinho. Nossa, o Teddy. Aí, o Vilhena, o Muco, o Cosselo. Todo mundo junto. Nossa, vai virar uma confusão agora. O Muco filmando. Esses são os amigos solteirão que nunca foram num chá de bebê. Todos eles mandaram um WhatsApp falando, Cris, é pra levar o quê? É fralda? É leite? Aí toma leite em pó já quando nasce? Eu falei, moçada... É... Lê o convite. Ninguém sabe o que é um chá de bebê. Eles tão descobrindo pela primeira vez que é um chá de bebê. Olha que maravilha. A gente tava ficando adulto. Tamo crescendo, amadurecendo. E, inclusive, tinha um dress code. O que é dress code? É como a pessoa deve ir à festa. Aí vai de vermelho, vai social. O nosso era trajes claros. Aí vamos ver aqui, ó. O que que não leu minha mensagem? O Muca, o Ted e o Mauro. O Vilhena leu, o John leu, o Coselo leu, a Tatá leu. Beleza. Gente, o UPA direto dá igual. Eu tenho um apelo aqui, ó. Ó, o Coselo vai assumir o Mickey. O que ele vai falar? Espera aí, galera. Vamos ficar na frente. Olha que confusão. O Coselo pegou o Mickey, falou que parece um Mickey de karaokê e acabou. Fim. Olha a bo... Opa, 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 opa! Gostei, gostei. O que que você perguntou pra ele? Eu perguntei se... Onde tava a namorada dele? A namorada. Que pergunta boa. Boa, boa. Aqui, ó. Cria minha, é uma verdadeira naja. Gente, se vocês acham que o Ted ainda tá solteiro... Achou errado, tá? Agora é VEDA, é vídeo todo dia. Aqui é sem editar o vídeo. Isso. A gente UPA direto da... Igual a... A gente UPA direto da câmera já, moçada. Não tem edição mais. Entendeu? VEDA é assim. Vai direto da câmera pro YouTube. Não, brincadeira. Pelo amor de Deus. Ó os editor malucos ali, já tão... Já tão mal. Calma, gente. Vai dar tudo certo. Ó, Ted. Rapidinho. Agora. O pessoal tá perguntando um negócio. Cadê a namorada? O pessoal tá perguntando. Namorada não veio. Namorada não veio. Não veio? Não. Não vem. Pausa, pausa. Quando o Ted fica desconfortável, ele começa a falar rápido. Cadê a namorada? O pessoal tá perguntando. Namorada não veio. Namorada não veio. Não veio? Não. Não tem. Querendo fugir do Rafa. Ele tá indo pro lado. Tipo, sai. Ó lá, ele fugindo. Tá querendo fugir do Rafa. Ele tava querendo jogar pra outra pessoa o microfone. É lógico. Ele vai puxar o Vilhena e vai falar que o Vilhena tem namorada. É clássico do Ted. Ele joga a bola pro amigo. Vamos ver. Ó lá. Viu? Sabia. Aí, eu conheço você, Ted. Puxou o Vilhena e falou o quê? Quando que vai nascer o seu? Aí, deixou o Rafa de lado e pronto. Assumiu o microfone. Gente, desculpa a senhora aqui. Você já foi na vida, né? Olha, boa pergunta, John. Quantos chás de bebê você já foi na vida, Muca? Vamos ouvir a resposta dele. Esse aqui é o... E aí? 600 e 12. Olha quanta gente já ouve de abinacê nessa vida. Chá de bebê número 612. Quando você vai ser pai? Porque já tá na idade, né? Olha! Já sou, só não sei ainda. Tô esperando o seu e-mail ou alguém. É só terminar. Ótima resposta do Muca. Muquinha, já tá na hora de ser pai. Eu acho que eu já sou e não sei. É isso. O Muquinha espalhou filhos pelo Brasil. Já já a gente começa a descobrir as paternidades aí de Muca. Porque não vai aparecer assim, tipo... Ah, a Cris vai ser pai. Gael. Não. O Muca vai aparecer uma bomba assim de 10 filhos de uma vez. Um em cada estado. O Muca é o Ted. Lá no YouTube vai ficar meio proibidão. Então sigam a gente no Insta. Olha, puxei pro Insta. Por que ficar proibidão? Será que tá todo mundo louco nos stories? A Gi aí, ó. A Gi acabou de postar a foto. Esse menino lindo aí é o papai do ano. Gael nem nasceu ainda e já temos uma nova notícia pra dar pra vocês. Gael vai ter um irmãozinho. Ou irmãzinha. Vem Enzo ou Valentina. Ela tá no primeiro mês, viu? É isso, moçada. Acabou de descobrir. Tô dando a notícia aqui em primeira mão, junto com a foto. Ó lá. Fotinha aqui. Aqui tá tudo bem. Ó lá. E de novo, ó. Tá fazendo o quê? Falando bosta, falando groselha. Puta que pariu. Isso é mó inconveniente. Ninguém aguenta mais ouvir esses papos de pescador. O Muca é zero. O Muca é zero credibilidade. Ó, todo mundo prestigiando. Olha, de novo o Muca. Tudo maravilhoso. Porque o Silvio é fã do Muca. E o tiozão com a pochete enorme. Olha o tamanho da pochete. É o tio do Nargas, o tio da pochete. O tio da piada sem graça. Nossa, o Cossielo registrou a troca de fralda. Todo chá de bebê rola uma brincadeira. Geralmente que as, né, as mulher faz e tudo mais. Nesse a gente incluiu todo mundo junto e misturado, né? Porque é um chá de bebê pra todo mundo, pelo amor de Deus. Então o pai tem que trocar a fralda. O pai tem que fazer as paradas também junto com a mãe. Então a gente fez uma competição mãe e pai. Azul tava por início, ó. Não sabia abrir a parada aí. Eu não sei abrir. Roupa de bebê é tipo um cadeado. É complicado abrir aquele shortinho deles. Olha, desesperado. Olha, pegando o bebê todo errado. Tira a calça. E azul plena. Eu tava? Olha, jogando o bebê. Volta. Nossa, o que eu tava fazendo? Mas que jogo é esse? Eu confesso que eu me empolguei. Vamos ver aqui, ó. Olha, jogando o bebê. Por incrível que pareça, sim. Eu tava trocando a fralda dele. Parece que ele tava trocando o bebê jogando ele pro wall. Nossa! Pausa, pausa. Quem perdesse o desafio tinha que dançar crel na velocidade 5. Nossa, a Tatá registrou todo o meu mico. É a 5. É a 5. É a 5? Direto. Na parada. Eu já pedi pra colocar na velocidade 5 direto, ó. Eu perdi o desafio, óbvio, que eu perdi. Azul trocou a fralda pleníssima e eu fiquei segurando o gael ali, ó. Com a fralda toda caindo. Olha que vergonha ali, óbvio. Ai, cara. Olha, a 5 agora, hein. Olha lá, olha lá. Nossa. Ó, a vibração da galera lá. Olha lá. Ó, ó. Vixe, sai girando, ó. E o Ted tomando suco detox. Parabéns, Ted. Parabéns. Parabéns. É verdade, o Ted ficou comportado. O Ted e o Mauro ficaram sentados no sofá tomando suquinho detox, comendo risotinho. Eles estavam bem comportados. E quando a namorada tá longe, né, o cara não se diverte na festa. Tá bom? É bom na caralho. Vamos. Ó. Vira o mundo ao contrário, pra dar tudo que você quiser ter. Que que é isso? Remix da música Gael. A gente estreou o remix da Gael em primeira mão, lá no chá de bebê. E a gente só vai lançar esse remix totalmente elétrico, nessa vibe aí que tá todo mundo pulando, que vocês viram nos stories. Só quando o Gael der as caras. Então, ganhou. Tá por você. Quando você vier, vem o remix junto. Ó lá, o remix de novo. Todo mundo pagou um pau pra esse remix. Ó o Gregor. Mundo do Gael. Chegou chegando. A estileira do cara. Chegou vibe cantor gringo Los Angeles. Ó lá o remix, ó. Vai lá, Gregori. Gregori tava fritando o remix do Gael. É isso aí, meus loucões e louconas desse Brasil. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, né? Deixa o like, se se inscreve no canal, se ativa o sininho, porque agora é Cristian Figueiredo. Todo santo dia. Fica meu beijo. Eu conto que o seu like é muito importante pra eu estar aqui todo santo dia com vocês. E pra vocês continuarem recebendo os vídeos. Quando você dá like e ativa o sininho, você continua recebendo meus vídeos. Fechou? Beijo do coração. A gente se vê amanhã para mais um vídeo aqui. E eu queria deixar aqui o meu obrigado a todo mundo que foi no chá, a todo mundo que compareceu. Foi lindo, foi uma vibe do caralho e agora é aquilo. Vem, Gael. Tamo por você. Vem que agora o papai vai gravar mais vídeos. Vamos gravar mais, que amanhã tem mais. Amanhã tem mais, produção. Tchau, tchau, tchau.